Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu muito bem estar aqui para mais uma aula do nosso alongamento chinês. Euzinha, professora Alexandra. Vamos lá começar nosso aquecimento. Vamos lá, estica a mãozinha, respira, solta a respiração e puxa. O bracinho bem esticadinho, na altura do ombro e tem que pegar todos os dedos, sempre todos os dedos, tá? Segura, respira, soltando a respiração. Agora aqui, vai pegar no dorso da mão, tá? Vai puxar um pouquinho, respira, soltando a respiração. Bracinho esticado, na altura do ombro, segura um pouquinho, respira, solta a respiração. Com calma, relaxa, respira, solta a respiração, abre e fecha a mãozinha, solta devagar, tá? Dobre o bracinho, pega todos os dedos, respira, soltando a respiração, vai esticar. Estica bem o bracinho, na altura do ombro, de acordo com o limite de vocês, tá? Pega todos os dedos, segura um pouquinho, respira, solta a respiração, relaxa, isso. Segura um pouquinho, respira, soltando a respiração, volta devagar, tá? Abre e fecha bem a mãozinha. O outro lado agora, estica bem o bracinho, respira, solta a respiração, puxa bem os dedinhos, segura, respira. Solta a respiração, solta a respiração, relaxa, mais uma vez, respira, solta a respiração. Agora vai dobrar a mãozinha, vai pegar no dorso da mão, vai vir pra cá, estica bem o bracinho, respira. Solta a respiração, respira, solta a respiração, vai soltando devagar. Abre e fecha a mãozinha, agora dobra o bracinho, pega todos os dedos, respira, solta a respiração e estica. Segura bem, pega todos os dedos, não pode deixar nenhum de fora, tá? Segura bem, respira, solta a respiração, relaxa, isso, segura bem, respira, solta a respiração e volta. Isso, abre e fecha a mãozinha, devagar, tá? Agora aqui, ó, fecha a mãozinha, vai dobrar o punho e vai girar, respira, soltando a respiração, respira, soltando a respiração. Respira, soltando a respiração, dobra bem e gira. Respira, soltando a respiração. Do outro lado agora, ó, vai dobrar, respira, soltando a respiração, relaxa. Dobra bem e gira, isso, respira, soltando a respiração, relaxa, dobra bem o punho, isso, respira, soltando a respiração, relaxa. Mexe bem o ombro, pescoço, agora vai subir e vai pegar o cotovelo. Segura bem, respira. Solta, solta a respiração, mais uma vez, respira, solta devagar, isso, o outro lado agora, isso, pega o cotovelo, respira, solta a respiração. Respira, soltando a respiração, volta devagar, isso, a mãozinha abertinha, respira. Respira, soltando a respiração, uma mão de frente com a outra e vai empurrando. Respira. Respira, soltando a respiração, a última vez agora, respira, soltando a respiração. Agora nós vamos fazer diferente, ó, aqui, abre a mãozinha, estica bem o braço e desce devagar. Uma mãozinha em cima da outra, respira. Respira, soltando a respiração, ó, estica bem o bracinho, a palma é bem viradinha pra fora, ó. Não pode ser assim, ela tem que virar mesmo, ó. Senão não acontece o alongamento, tá? Respira. Solta a respiração. Então, façam isso de acordo com o limite de vocês, tá? A última vez, respira. Solta a respiração. Isso. Agora aqui, ó, respira. Soltando a respiração, vai pegar aqui, ó, na pontinha do pé. Quem não consegue, vocês vão pegar de acordo com o limite de vocês. Joelho, perna, tornozelo ou aqui na pontinha do pé, tá? Respira. Solta a respiração. Olha bem pro joelho. A perna, ela tem que ficar bem esticadinha. E a pontinha do dedo, ó, bem para trás, ó, tá? Olhando para baixo, vai soltar devagar. Respira. Soltando a respiração, vai pegar a pontinha do pé. Quem consegue pegar a pontinha do pé e está confortável, vai fazer assim, ó. Respira. Vai, ó. Olha bem para baixo. Vai puxar um pouquinho a pontinha do pé para frente, ó. Tá? Segura um pouquinho. Respira. Solta a respiração. Segura. Respira. Solta a respiração. Vai voltar devagar. Isso. A última vez agora. Respira. Soltando a respiração. Olha bem para baixo. Respira. Solta a respiração. Relaxa. A última vez. Respira. Solta a respiração. Relaxa. Volta. Abre a perninha agora. No limite de vocês. Tá bom? Vamos lá. Respira. Solta a respiração. Vai pegar a pontinha do pé. Aqui, ó. E vai puxar o pezinho para trás, ó. Quem não consegue segurar na pontinha do pé, vai segurar no limite de vocês. Joelho, perna, tornozelo, pé. Só que se vocês segurarem aqui, vocês vão fazer o pezinho aqui para trás, ó. Não é deixar ele assim, ó. Tem que puxar ele bem assim, ó. Pontinha do pé. Tem que ser bem para trás. Vocês vão sentir o alongamento, tá? Voltou. Respira. Soltando a respiração. Segura. Segura bem. A perninha tem que ser esticada. Esticada. Ela não pode ser dobrada. Voltou. Mais uma vez. Respira. Solta. Puxa bem o pezinho para trás. Se a perna não consegue ficar retinha, segura o joelho, tá? Segura o joelho. Segura um pouquinho. Voltou. Respira. Solta a respiração. Puxa. Respira. Solta a respiração. A última vez agora. Respira. Solta a respiração. Segura bem. Segura bem. Respira. Solta a respiração. Solta a respiração. Voltou. A última vez. Respira. Puxa. Segura. Respira. Soltando a respiração. Tudo bem? Agora nós vamos começar nossos exercícios, tá? Vamos lá. Agora aqui, ó. Agora vamos começar nossos exercícios. Ó. Abertura das pernas em direção ao ombro. Flexiona um pouquinho o joelho. Ó. Estica o bracinho. E relaxa. Tá? É esse daqui, ó. Respira. Solta. Sempre de acordo com o limite de vocês. Vamos lá agora, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Isso. Aí vocês vão pegando e relaxando. Tá? Aqui na altura do ombro. Na altura do ombro e relaxa o braço. Vamos lá. Respira. Solta. Respira. Solta. Respira. Solta. Respira. E solta. Para aqui em cima. Ó. A mãozinha direita. A esquerda. Respira. Solta a respiração. Respira. Solta. Última vez. Respira. E solta. Agora aqui, ó. Abre bem o bracinho. Na hora de soltar, cuidado para não bater muito forte na perna. Para não ficar... Criar hematoma. Para não ficar roxo. Tá bom? Respira. Solta. Isso, ó. De acordo com o limite de vocês. É na altura do ombro. E solta. Isso. Vai respirando. Isso. Vamos lá. Subiu e solta o bracinho. Subiu e solta. Nós só estamos subindo e descendo o bracinho. Ó. Relaxa o joelho, tá? O joelho tem que ficar bem flexionado. Respira. Solta a respiração. Tá terminando. Tá terminando. Segura aí. Força. Isso. Termina aqui. Mão direita, mão esquerda. Respira. Solta a respiração. Respira. Solta a respiração. A última vez. Respira. E solta a respiração. Tudo bem? Agora aqui, ó. Vai colocar a mão acompanhando o corpo, tá? Só que você vai abrir um pouquinho aqui as axilas, ó. Não é fechadinho. Tem que abrir um pouquinho e soltar o braço pra baixo. Tá? Acompanhando o corpo. Respira. Solta a respiração. Flexiona o joelho. Respira. Solta a respiração. Respira. Solta a respiração. Respira. Respira. Solta. Relaxa o ombro. Mãozinha direita, esquerda. Respira. Solta. Respira. Solta a respiração. Respira. E solta. Agora aqui, ó. É como se você estivesse segurando, ó. O tronco de uma árvore. Se você fosse abraçar o tronco de uma árvore, ó. Respira. Solta a respiração. Você relaxa bem o ombro. Flexiona um pouquinho a perna. Tá? Respira. Solta a respiração. Vamos lá. Respira. Solta a respiração. Aí. Mão direita. Mão esquerda. Respira. Soltou. Respira. Soltou. A última vez. Respira. Soltou. Agora aqui, ó. Mãozinha na cintura. Tá? Nós vamos fazer assim, ó. Ergue a perna. Flexiona o pezinho. Dobra o pezinho. Vai colocar o pezinho no chão. Vai flexionar o joelho. Vai subir de novo, ó. Isso. Pezinho no chão. Flexiona a perna. Respira. Respira. Solta a respiração. Isso. Vamos lá. Respira. Solta a respiração. Respira. Devagar. Vamos lá. Devagar. Respira. Solta a respiração. Então, isso, respira, solta, a última vez, respira e solta. Agora aqui, ó, abertura dos pés direção ao ombro, flexiona a perninha, subiu o braço, palma para fora, aqui ó, vai trazer até o seu corpo, ó, e vai descer, respira, soltando a respiração, respira, soltando a respiração, respira, soltando a respiração, respira, respira, soltando a respiração, respira, isso, mão direita, mão esquerda, respira, solta, respira, solta, respira, solta, esses foram os exercícios dessa aula. Qualquer dúvida, é só mandar nos nossos canais de comunicação, curta, compartilha nossos vídeos e espero vocês para a próxima aula, que será a continuação dessa, viu? Tchau! Tchau!